O Palneário Camboriú se prepara para receber a virada do ano de 2024 com um evento grandioso que deve atrair um público estimado e mais de um milhão de pessoas na praia central. A festividade está programada para apresentar não só a tradicional queima de fogos, mas também um espetáculo inédito com a exibição de aproximadamente mil drones, colorindo o céu da agitada cidade litorânea às vésperas da contagem regressiva. Pessoal, estou aqui na base onde serão lançados os drones que estão chegando. O espetáculo correrá na 3500 e aqui será o lançamento dos drones autorizado neste local. Embora o acesso à praia seja livre, algumas regras devem ser observadas pelos visitantes que comparecerão ao evento em Balneário Camboriú. Na faixa da areia, garrafas de vidro estão proibidas, exceto para espumantes. Portanto, bebidas em longnecks e garrafas de destilados não serão permitidas. O mesmo vale para caixas de som, cujo uso pode resultar na retirada do equipamento pela guarda municipal ou polícia militar. O aguardado show de drones está programado para iniciar por volta das 23h50, de acordo com a organização. Estima-se que a apresentação tenha uma duração aproximada de 10 minutos, precedendo a tradicional queima de fogos. Juntando essas duas apresentações com os drones, com os fogos, nós teremos um grande espetáculo de virada de ano, a altura do Balneário Camboriú, a altura do que as pessoas merecem entrar em 2024 de maneira extraordinária. O espetáculo dos drones é um presente do governo da cidade de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos para Balneário Camboriú. A performance iluminará o céu com imagens que remetem à cidade litorânea e à própria Abu Dhabi, além de mensagens positivas para o ano novo.